Fábio, nosso tempo está aqui curtinho, se você puder me responder em um minutinho, eu agradeço. Há uma avaliação aí de alguns especialistas de que Israel pretende transformar o sul do Líbano numa nova faixa de Gaza. Você tem essa mesma interpretação ou é uma visão exagerada do que está acontecendo lá? Totalmente exagerada. O que Israel quer é que as suas fronteiras estejam seguras, porque desde o dia 8 de outubro, dia 7 de outubro, daqui a uma semana, vai fazer um ano, o que aconteceu com aquele atentado terrorista perpetrado pelo Hamas, quando 1.200 pessoas foram mortas. No dia 8 de outubro do ano passado, o Hezbollah começou a bombardear o norte de Israel, fazendo com que 80 mil cidadãos tivessem que evacuar de suas casas. Por isso que Israel quer fazer o quê? Com que as fronteiras fiquem seguras e esses cidadãos, inclusive, como eu falei, árabes e israelenses, retornem às suas casas, aos seus comércios, às suas escolas. É só isso. Israel não quer conquistar, não quer ampliar seu território, apenas viver em segurança. Muito bem, Fábio. Agradeço, então, demais sua participação mais uma vez aqui com a gente. Um bom dia e até a próxima. Conversamos agora com o presidente do Likud Brasil, Fábio Rosenfeld. Agora vamos falar sobre eleições 2022.